Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto sobre a contabilização dos dias de serviço prestados por professores contratados com horário incompleto para efeitos de proteção social. Todos os anos há milhares de professores e de professoras contratadas que são colocados em horários inferiores a 22 horas letivas. Esta colocação não decorre da vontade nem da conveniência dos professores, decorre da necessidade das escolas e da construção dos horários. A partir de 2011, estes professores que sempre tiveram o direito de haver contabilizado 30 dias para efeitos de contribuições e descontos para a segurança social, estes professores viram os seus horários equiparados a tempo parcial e foi deixado de lhes contar 30 dias para acesso às prestações sociais, mesmo que eles passem o ano inteiro na escola. De acordo com o novo cálculo feito, e depois de muitas confusões com as várias aritméticas, um professor que na sua carreira só consiga horários de 11 horas letivas atinge os 40 anos de descontos quando tiver 80 anos. A ideia de que é possível comparar tempo parcial com horário incompleto. O erro é achar que há professores a part-time e, com isto, prejudicar os professores no acesso da reforma e no acesso às prestações sociais, como o subsídio de desemprego. Não é possível comparar, porque apesar destes professores terem menos horas de componente letiva e recebem por isso também menos salário, na componente não letiva eles estão disponíveis para a escola o tempo todo. Estão disponíveis para as reuniões, estão disponíveis para o apoio aos alunos e estão disponíveis para todas as atividades para as quais a escola os chamar. E mais, se aparecer um horário superior àquele que lhes coube em concurso, estes professores não o vão poder aceitar. Este projeto que o Bloco de Esquerda aqui apresenta só procura o reconhecimento de uma realidade que decorre do estatuto da carreira docente, que é herdar a estes professores o direito a uma carreira contributiva. E, senhoras e senhores deputados, isto não é um pormenor técnico, nem uma questão técnica, é um problema político. Porque enquanto se negam direitos básicos a estes professores, há falta de professores em escolas por todo o país, de muitas disciplinas e, na sua maioria, de horários incompletos. Há alunos sem professor que não são alunos de segunda. No entanto, o que o sistema diz aos professores é que há professores de segunda. O que se pede a estes professores precários é que se desloquem a Serpa, a Almodovar, a Santiago do Cacém, para ter um salário reduzido, sem direito a um vínculo e dando-lhe em troca um buraco na sua carreira contributiva. Quero terminar, senhora deputada, se faz favor. E termino, senhor presidente. O impacto orçamental desta medida é muito reduzido. Trata-se apenas de reconhecer direitos a professores com horários incompletos que correspondem a necessidades permanentes das escolas. E trata-se também de começar a resolver o problema da falta de professores que Portugal tem e que é impossível de resolver se não for com o reconhecimento do respeito dos direitos e da justiça que é devida a todos os professores. Horários completos ou incompletos vinculados ou precários. Obrigada. Muito obrigado.